E aí cibernéticos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez agora em 2022 com o iPhone SE de primeira geração, aparelho lançado lá em 2016, não confundir ele com o SE de segunda geração de 2020, apetor deles terem algumas particularidades, são aparelhos totalmente diferentes com 4 anos de diferença, né? Eu estou filmando com a câmera bem aproximado, mas esse aparelho é muito pequeno para os padrões de hoje, ele tem essas bordas gigantescas, na verdade o iPhone SE, como o nome já diz, é basicamente um iPhone 6S internamente, o hardware, as funções, filters e tudo mais, no corpo de um iPhone 5S, essa daqui é a versão dourada, bem bonita por sinal, ele já está bem regaçado, o que é uma opção viável nos dias de hoje, se você achar por um preço e uma condição interessante, porque esse aparelhozinho aqui, ele vai completar 6 anos de existência agora em setembro de 2022, ou seja, é muito tempo, né? E para quem gosta do design do iPhone 5, 5S, vai gostar bastante dele, até porque ele é idêntico com quase nenhuma mudança visual, podemos dizer que é a mesma coisa, a gente ainda tem a entrada Lightning aqui, saída de microfone e de alto-falante, também a clássica entradinha 6,5mm, 3,5mm para fones de ouvido, estava falando errado já. E ele tem também o Touch ID, isso mesmo, para quem não gosta de ficar utilizando o Face ID, que incomoda com máscara, esse tipo de coisa, por esse daqui ser um aparelho antigo, ele ainda tem o leitor de pressões digitais aqui na frente, bem interessante, né? Só que lembrando que esse Touch ID é bem lento, é a primeira geração do Touch ID lá atrás, foi melhorar só lá no iPhone 6S para cima, aqui ele ainda é bem lento e demorado, se você tiver com a mão um pouco úmida, a taxa de falha vai ser bem grande. E bom, cara, ele é um aparelho até que grossinho aqui nas laterais, mas tem um design muito bonito, mas tipo, muito bonito mesmo, tem gente que fala que é o design mais bonito de aparelhos do 5S e do SE. Aí vai depender muito, o botão ainda ficava aqui em cima, o botão Home. Enfim, falando o que você pode ter de bom nos dias de hoje nesse aparelho, se você conseguir achar por um preço interessante, eu não pagaria mais de R$ 900, estou chutando alto, não pagaria mais de R$ 800 no iPhone SE, porque aí, se você investir um pouquinho mais, você já consegue pegar um iPhone 7 que tem todas as características superiores que ele, ou até mesmo um intermediário Android. E já aproveitando para falar de intermediário, o hardware desse aparelho é muito bom, apesar de ter um processador dual-core, é um Apple A9 com apenas 2 GB de memória RAM, mas ele faz uma junção muito boa, sabe? O software casa mesmo com o hardware, e você consegue rodar tudo do bom e do melhor da App Store. Isso porque ele também vem atualizado com o mais novo sistema operacional, o iOS 15. Vou até mostrar aqui para vocês. Esse daqui ainda está com 14, mas se a gente vir aqui em atualizações de software, ele já liberou a beta do 15 aqui para mim baixar. Isso daqui ele vai liberando aos poucos, né? Ou seja, ele vai rodar todos os aplicativos do sistema mais novo, sem problema nenhum. Lógico que o hardware é um pouco ultrapassado, mas na questão do software, ele ainda atende a maioria dos requisitos, e eu acho, isso chutando alto, ele pode receber sim o iOS 16. Mas não conte com isso, né? Não adianta a gente ficar esperando. Se ele parar no 15 já está ótimo, porque ele recebeu 6 anos de atualizações, uma coisa muito boa, né? Já com o aparelho de 2016, então se ele parar no 15, eu já estou feliz. E bom, vou mostrar um pouquinho aqui da performance dele. Ó, o botão Touch ID não funciona mais, verdade, é importante. E esses aparelhos antigos, eles são vendidos a preço de banana, só que chega na sua casa, ó, o botão não funciona. Isso daí é um grande vacilo, então é bom ficar de olho nisso. Bom, a gente usa o assistente aqui, olha só o tanto de aplicativo que ele consegue manter aberto. Como eu disse, ele dá sim aquelas pequenas travadinhas, até por ser um hardware com 6 anos de idade, né? 5 anos e pouco, ele vai fazer 6 no fim desse ano, mas ele dá uma gargalada, gargalhada, gargalhada, nossa, não consigo falar, né? Ele dá uma gargalada sim. Deixa eu fechar os aplicativos aqui para abrir de novo, para vocês verem a velocidade, por exemplo, de abertura do YouTube. Ó. Enfim, não é tão lento, mas também não é tão rápido. Ele fica no meio termo para um usuário comum, ele vai surpreender bastante. Ah, detalhe, esse smartphone aqui, na questão de hardware, dá pau nos intermediários premium dos dias de hoje, de 2021. Eu não estou brincando, hein? De 2022 pode aparecer opções melhores, mas se você pega no AnTuTu e vê uma comparação, ele vai ser superior na maioria desses quesitos. Mesmo ele tendo um processador dual-core, meus amigos, isso sim, que é a otimização da Apple, hein? Eu gostei demais de usar e testar esse aparelho aqui. Ah, e uma coisa legal também, é que por ele ter a proporção de tela antiga 16x9, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente consegue assistir o vídeo em tela cheia. Isso mesmo, não fica aquelas bordas pretas cortando, sabe? Olha aí, dá para você assistir e aproveitar o máximo do seu aparelho. Isso sim é uma coisa muito boa, meus amigos. E você consegue também utilizar a resolução Full HD, mesmo ele não tendo uma tela Full HD. Graças a um recurso que a Apple colocou lá nos aparelhos mais antigos, o iPhone 5S já tinha isso, mas você consegue assistir um vídeo em Full HD, mesmo a tela dele não sendo Full HD. Interessante isso, né? Bom, e falando em questão de tela, é um ponto que desanima um pouco, por ela ser muito pequena. É meio ruim você jogar em uma telinha de apenas 4 polegadas. Tá certo que é um painel IPS LCD de respeito, mas os seus dedos, ainda mais para quem tem dedos maiores, tipo, meu, o tamanho desses dedão, eles ficam esbarrando toda hora um no outro. Se a gente voltar aqui também, dá só uma olhada, ele está com brilho no máximo, eu acho satisfatório, para quem pega iPhone desde as antigas, desde o iPhone 4, 5, 6, não vai achar ruim essa tela em momento algum, tá certo? Porque evoluiu muito, mas uma coisa que pega muito, vocês estão vendo ali, é a questão da bateria. Essa bateria aqui, meus amigos, é horrível. Vocês viram que quando eu estava gravando, ela estava cerca de 20%, é perigoso ela acabar no meio do vídeo, mas é uma bateria péssima, ainda mais que essa daqui já está viciada e toda estourada. Viciada não, que as baterias não viciam mais, só que a capacidade de drenagem dela está elevada em um nível fora do normal, né? Então, você vai ter que contornar isso, desativando recursos, sabe? Você vai ter um celular limitado. Para quem estava acostumado com a bateria do iPhone 5S, aqui o resultado vai ser um pouco melhor, mas ele vai ser um pouco melhor, não porque a sua miliamperagem, sua capacidade é superior, não, ele vai ser um pouco melhor por causa da otimização do Apple A9, né? Do hardware ser mais otimizado e conseguir fazer um gerenciamento melhor. Mas não conte com tecnologias mais recentes, como o de carregamento rápido, carregamento sem fio, a questão da câmera também fica devendo bastante. Na verdade, a câmera frontal, ela surpreende até. Consegue fotos muito boas, porém, não tem nada de modo noturno, nessa época nem existia. Modo profissional, você também tem apenas uma lente com flash. Ela é bem limitada mesmo, não tem muita coisa para você fazer, não. Se eu achava a câmera do iPhone 8 limitada, quem dirá a do iPhone SE. Mas você consegue fotos até que boas, desde que você tire em boa iluminação. Caso você tire fotos com média para baixa luz, pode esquecer, meus amigos. E outro ponto que peca bastante é a câmera frontal. Olha só, já apareceu aí, bateria baixa. Mas aí, a câmera frontal, ela tem apenas 1.2 megapixels, isso mesmo. Caso você queira tirar uma foto com bastante pessoas na selfie, não vai aparecer. Você vai ter que esticar o braço lá na frente. E essa câmera aqui, olha só, ela estoura tudo fundo ali. Coisa que intermediários já conseguem resultados muito melhores. só que a gente tem que levar em consideração que a câmera traseira é impressionante. Tanto em fotos, quer dizer, é impressionante forçar um pouco a barra. É uma câmera assim, ok, talvez ela seja impressionante para 2016, né? Mas ela consegue gravar vídeos em 4K 60fps, que é uma quantidade muito boa. E também tem uma captação até que bem interessante, tanto para stories no Instagram, para quem utiliza aí, para fotos em redes sociais, é muito bom. Vocês sabem que a clássica otimização do iPhone está presente aqui, né? Por isso que ele consegue se sair melhor do que os Androids mais novos em alguns casos, mesmo ele sendo mais antigo. Comecei a gravar um vídeo sem querer aqui. Mostrar algumas fotos aqui para vocês em média luz. Dá uma olhada, percebe que tem um bom nível de detalhes até você dar zoom. Quando dá zoom, a gente já percebe que cai bastante. Mas é uma câmera que pode ser interessante sim. Olha só essa foto aqui, ela está com efeito. Mas, ó, aqui já granulou bastante. Está em média luz, tá? Nem era um ambiente com tão pouca luz assim. Mas esse é o calcanhar de Aquiles da Apple, né? Só que assim, tem aparelhos Android, cara, de entrada eu estou falando, que consegue fotos piores que isso daqui. Então, é uma câmera boa sim, apesar de que a abertura era um pouco escura, né? Faltou um pouco de abertura, assim, para captar mais luz e também não temos nada de câmera ultra-wide. O ângulo é só um. Pronto, acabou, tira a foto. Aquele clássico jeito básico, sabe? Sem muito segredo. E olha só, meus amigos, a bateria já está 1%. Ela vai acabar realmente bem na hora que eu fiz a análise. A análise foi até que curta, mas eu falei sobre todos os pontos. Bom, eu recomendo bastante, na hora que você for fazer a compra desse aparelho, que verifique todas as condições. Se você acha ele até R$800, eu recomendo muito comprar. Caso você quer um smartphone secundário, sei lá, você não quer ser assaltado, quer sair na rua ouvindo música, se divertindo, fazendo alguma coisa e não quer levar o seu celular principal, um iPhone 13, um iPhone 14 da vida aí. Então, se você levar um iPhone SE, pode ser muito interessante. Tem gente que usa o iPhone 4S nos dias de hoje. E em termos de aplicativos, ele está totalmente atualizado. Roda WhatsApp, roda Facebook, roda Uber. Na verdade, ele roda 100% dos aplicativos da App Store, com ressalva daqui uns anos, né? Que talvez vai ter alguns aplicativos exclusivos para o Android, para o iOS 16. Mas quando isso for lançado, muita coisa também já vai ter mudado, né? Esse aparelho aqui, ele vai demorar pelo menos uns 3 anos para ele ficar obsoleto, assim, nessa questão de conseguir rodar as coisas. Só que o seu hardware, né? Já vai ficar obsoleto mais rápido. Aí, vai depender muito, que ele pode ser um aparelho muito bom na questão da portabilidade, já mencionei isso, mas ele é muito leve, você leva para qualquer lugar, você, tipo, até mexe na rua mais confortável. Outra coisa interessante, que eu esqueci de mencionar, que você também consegue, isso era a propaganda da Apple, ela focava bastante nisso, você consegue alcançar todos os cantos da tela com somente uma mão. Olha só, o meu dedão alcança aqui, alcança aqui, se eu estiver com a outra mão, alcança o FaceTime numa boa. Mesmo ali, tendo a proporção 16 por 9, você consegue sem problema nenhum, já que os aparelhos hoje são muito grandes, né? E você não consegue ter uma flexibilidade tão boa assim. Mas enfim, esse é apenas um adendo, né? E comente aí, o que você acha? Você compraria um iPhone SE? Preferia pegar um Android? Comente aí, que eu vou gostar de ver. Aqui são 13 vídeos novos, ou mais por semana, no mundo da tecnologia no geral, então já encosta. Aquele forte abraço de sempre, até a próxima, valeu e... Ui, deixa o comentário aí que eu tô vendo, hein? Se inscreve também pra fortalecer. Já falei isso, mas repito, se inscreve!